Vamos lá, quem é o homenageado hoje? Fechando as Cortinas apresenta Mark Gustafsson Mark Gustafsson foi um grande artista, absolutamente um excelente artista que desenvolveu uma técnica para criar filmes em stop motion que é o tipo de animação mais criativa que a gente pode ter hoje em dia você pode fazer animações de várias formas mas o stop motion é muito legal porque o pessoal gosta do stop motion como aconteceu ali no caso do Pinóquio ele realmente é o vencedor do Oscar de melhor animação do ano passado onde ele ganhou o Oscar justamente pelo filme Pinóquio por Del Toro onde ele foi o responsável pela criação daquela animação em stop motion algumas cenas do filme que durou um minuto levou cerca de três meses para serem feitas tudo com a técnica do stop motion desenvolvida aqui pelo Mark Gustafsson vencedor então portanto do Oscar de animação de 2023 por Pinóquio por Del Toro está aqui tanto o Guilherme Del Toro quanto o Mark Gustafsson aqui ele está ali na verdade com um globo de ouro porque ele também recebeu um globo de ouro ele ganhou vários prêmios nesse filme aqui a gente tem aqui o filme Pinóquio ele teve o cuidado de fazer tudo usando madeira pelo menos a grande parte usando madeira até para ficar parecido com o próprio Pinóquio o boneco de madeira muito bem ele tem algumas coisas importantes aqui olha esse filme aqui o primeiro trabalho no cinema de Gustafsson foi em As Aventuras de Mark Twain em 1985 então ele começa a carreira dele em 1985 depois ele é especialista em stop motion no mesmo ano ele lança também o filme O Fantástico Mundo de Oz também todo efeito em stop motion e está ali em 1985 também aí ele em 2009 foi responsável pela animação O Fantástico Senhor Raposo aqui tem uma cena, aqui tem uma câmera mostrando como que ele faz o efeito de stop motion que eu acho isso realmente sensacional então em 2009 ele foi responsável então pela animação O Fantástico Senhor Raposo O Senhor Raposo também concorreu ao Oscar em 2010 então é um filme realmente que vale muito a pena também acompanhar e os trabalhos dele não param por aí o último trabalho dele antes de levar o Oscar foi em 2011 veja que depois ele deu uma pausa em 2011 foi o último trabalho que ele fez ele trabalhou naquele filme Um Natal Muito Louco onde foi muito engraçado que ele pegou algumas cenas pegou os dois atores principais aqui o Carl Penn e o John Chu eles protagonizavam essa comédia Um Natal Muito Louco você vê que ele pegou a imagem dos dois colocou ele em massinha ficou muito bem feito isso aqui tem várias cenas super engraçadas nesse filme que só dava pra ser feito usando um stop motion e ficou muito bem feito mesmo muito legal ele dirigiu também ele dirigiu e produziu uma animação pra TV chamada Claymation Easter Easter é Páscoa né e é um desenho é uma animação muito doida mesmo esse filme é um filme pra TV feito em 92 fez um sucesso enorme também ali levou dois M's que é o Oscar da televisão e ao receber o Oscar Gustafsson fez um discurso bastante emocionado e bem contente no ano passado onde ele estava muito satisfeito com a arte dele o discurso dele dizia o seguinte It's so good to know this art form that we love so much stop motion is very much and alive and well ou seja é muito bom saber que essa arte essa forma de arte que a gente gosta muito que é o stop motion ela continua firme e forte muito firme muito forte isso é muito importante é muito legal ver esse esse discurso realmente né e no e no twitter do Guilherme Del Toro escreveu há pouco tempo porque meu nós estamos falando de uma perda que aconteceu agora em fevereiro em fevereiro de 2024 foi dia 1º de fevereiro de 2024 foi logo no começo desse mês né Guilherme Del Toro escreveu sobre a perda do amigo no seu twitter ele disse assim eu admirava Mark Gustafson antes mesmo de conhecê-lo ele foi um pilar da animação stop motion um verdadeiro artista um homem compassivo sensível e mordazmente espirituoso uma lenda e um amigo que inspirou e deu esperança a todos ao seu redor ele deixa para trás um legado de animação do tamanho do Titanic que remonta as origens da Claymation e que moldou a carreira e a arte de inúmeros animadores ele deixa amigos e colegas em uma filmografia histórica orações e pensamentos vão para sua amada esposa Jennifer isso aqui foi o que o Guilherme Del Toro o diretor Guilherme Del Toro escreveu no twitter dele assim que soube da morte dele no dia 1º de fevereiro de 2024 né realmente lamentável mesmo né vamos falar vamos fazer a nossa despedida vamos fazer então a nossa despedida para Mark Gustafenson que nasceu no dia 19 de setembro de 1959 em Portland Oregon e um ataque cardíaco no dia 1º de fevereiro de 2024 agora fechou as cortinas da vida pela última vez com apenas 64 anos de idade deixando um legado incrível de animação no cinema e na tv fica então nossos agradecimentos pela obra e o nosso sincero sentimento de pesar para os amigos e para sua esposa Jennifer nos despedimos então fechando as cortinas para Mark Gustafenson valeu demais O que é isso? 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 Amém.